Você é louca! Não, não. A gente sabe, né? Quando a pessoa é difícil, já tá bem na cara dela. Eu sou uma pessoa de... Saúde. Vamos militar aqui agora, então. Antes de começar o vídeo, te inscreve no canal, porque eu aposto que tu tá aí assistindo e ainda não é inscrito. Olá, meus chapas. Vamos para o terceiro programa. Do Chapa Comigo. E hoje eu trago uma guria muito querida. Essa pessoa me ensinou que Marianes não são só com E. Existe Mariane com I. Então vem colocar E no final, é Mariane com I. Por favor, Mariane. Como aqui a gente só acha o piqui já ruído? Eu trouxe o piqui sem ruer. Ótimo. Já vim com a minha sacolinha prontinha. Trouxe marmita. Eu trouxe marmita, gente. Olha só. Tá vim prontinho, ainda tem mais. Uma poupinha de cajá, porque, né, adoramos um suquinho de cajá. Aí, então, eu já vou te perguntar, o que te chapa, Mariane com I? O que me chapa é comida boa. Sinceramente, acho que o corpinho, assim, de modelo já denuncia. E um bom suco. Eu sou a louca do suco. Não vou mentir. Eu troco uma refeição pra tomar um suco. Sério. Posso ter pedido pra tu já bater um suco pra mim? Ah, com certeza. Vamos deixar fresquinho. E o que nós vamos cozinhar hoje? Frango com piqui, gente. Vamos trazer um franguinho com piqui pra vocês? Que massa. Então vamos. Tu sabe que eu tô bem feliz de estar contigo aqui. Prazer, tudo meu. Nossa segunda prova foi junto. Brigadeiro. Brigadeiro. Eu sou goiana do pé rachado, roedora de piqui, e essa é minha vida. Eu vou fazer um milho na chapa, porque eu fui salvo naquela prova, né? Porque eu queria fazer pra ti primeiro um brigadeiro de piqui, a gente não achou na dispensa. E aí eu decidi, pô, vou fazer um brigadeiro. De milho. E jogar um milho, uma farinha de milho. Que sorte que eu não achei. Ainda bem que você não achou, hein? Vou começar a esquentar chato aqui, tá, Mariane? Eu vou pro suco. Então a hashtag do programa hoje é Mariane com I. Eu não trouxe a fruta fresca, porque ela tá verde em qualquer lugar que a gente vai. Então a gente trouxe a polpa, porque é bem fácil de achar perto onde eu moro. Cadê o açúcar? Troquei o açúcar pelo sal na massa e lasquei a receita inteira. Puta merda! Ah, tu é boa, né? Eu sou ótima. Com sal e açúcar, assim. É açúcar mesmo. Pô, esse foi um lance que eu achei muito legal, porque daí depois do zero, tu foi lá de novo. Ai, meu Deus do céu. Recomeçou toda a prova. Olha, meus amigos me deram umas broncas feias. Falou assim, você vai me matar do coração fazendo isso, garota. Vamos bater? Vamos bater. Nossa, tô bem curioso, cara. Saúde. Tchim-tchim. Cara, muito bom. Tchim que eu gosto. Mari, vamos trabalhar aqui então na nossa cozinha. Vamos. O que tu trouxe? Tô. Curioso? Vamos abrir. Mas esse tem pouco piqui. Cara, que lindo. Olha o cheirão. Olha o cheirão. Acho que todo mundo tá sentindo o cheirão que tá subindo aqui agora. E é um arrozinho com piqui. Não, pelo amor de Deus, é sinal. Só que a gente traga a gravação aqui agora. A gente vai roer o piqui. O piqui você não morde. O piqui você roe. A conta dos dentes assim, ó. Nossa chapa tá quente. Tá quente e eu vou te perguntar aqui por quem tu bota a mão na chapa. Olha, eu vou ser bem sincera. Todo mundo deve falar, ah, eu boto a mão na chapa pra minha família. Mas eu não sou um monte de agado na minha família. Então, eu boto a mão na chapa pelos meus amigos. E tem uns dois ou três em particular, assim, que eles me apoiam em tudo que eu faço na minha vida. Absolutamente tudo. Mariane, o que você vai fazer? Cagada. Vai. Vai que você tem que aprender com a vida. Então, vamos lá. Vamos começar com o frango. Então, vamos. Vamos trocar. Mari, eu vou desloçar uns frangos aqui. Tá? Pra gente fazer ele na chapa. Eu vou jogar um pouquinho de azeite. E tu também, como eu, mandou o vídeo de última hora. Ah, faltava dois minutos pra encerrar. Só dois, assim. Ah, então vamos. Que eu defendo que tem, né, os impressionistas, os expressionistas e os pressionistas. E os pressionistas. Precisa de um pouquinho de pressão. É, tem que estar ali com o relógio andando. Eu fiquei quatro horas respondendo o formulário. Eu acho que o testimento só me chamou por causa do formulário. Sim. Bom vídeo. Boa tarde. Eu sou o Mariane. Esse é meu vídeo de inscrição para o testemaker à competição. O que que esfria a chapa pra ti? Ai, preconceito. Preconceito é um negócio assim que... É um militar aqui agora. Então é preconceito. É aí, esse espaço é pra isso. É preconceito pra qualquer coisa. Tanto pra gordofobia, pra racismo, pra LGBT. Acho que isso é um negócio assim que você lê, você fala, gente, mas como que essa pessoa tem poragem de falar um negócio desse? Em 2019, né? E as pessoas ainda... Mari, eu descobri que eu sou um cara que eu gosto muito de vinagre. E eu tenho descoberto isso aqui. Excelente! Excelente! Mas eu gosto de dar um banho no frango aqui, no vinagre, pra também tirar um pouquinho daquele ranço. Exatamente. Vamos? E Mari, vamos lá. Eu não vou deixar de perguntar, porque a gente teve um grande papo antes de uma prova. Que assim, às vezes a gente tem uns monstrinhos dentro da gente. Eu percebo que ela saiu da prova transtornada, completamente fora do eixo, assim, velho, isso tá errado. E como é que hoje em dia a gente faz pra dominar esses monstrinhos? Olha, a verdade verdadeira é que a gente tá aprendendo ainda, né? A gente tá aprendendo a tomar, assim, porque 100% assim, falar, ô, eu sei domar meu monstro, tá longe. Mas é respirar fundo, é lembrar da terapeuta te dando paulada, gritando no seu ouvido, você é louca! Não, não, você vai lembrar disso, vai respirar fundo, contar até 10%. O que eu acho, inclusive, é isso, a gente aprende sempre, né? É, com certeza. Eu aprendi muita coisa contigo aqui, eu aprendo com a minha filha. Com certeza, a gente aprende com todo mundo. Eu tô aprendendo até com o cachorro que chegou agora em casa. Vamos lá, deixa o roa esse aqui. Vai lá. Ó. Deu certo? Deu. Eu vou misturar bem aqui, então. Nossa, vai dar um cheirão, assim. Cara, tô achando bem legal. Deu. Vamos lá. Eu vou virar os primeiros, depois é contigo, tá? Eita. Chegou a mãe. Nossa, é rápido! Ah, o negócio aqui é... Ala! Eu não sou rápido, mas a chapa é. Olha só, olha. Agora é contigo aí, tá? Eu vou preparar o nosso milho aqui. Tá. Vou usar essa colherinha aqui também, pra passar uma manteiga no nosso milho. Eu tô afim de jogar o arroz bem onde tava o frango. Sim, pra pegar um gostinho. Isso aqui daí, pra pegar esse gostinho, né? É, ó. Eu gosto muito assim, aí a gente vai fazendo até uma rapinha, né? Uma rapinha, assim, que é... Dá briga essa rapa. É onde briga, é. É onde tem a briga. O nosso arroz com galinha é a mesma coisa, assim. A briga está na rapa. Falando em chapa, quem é teu chapa? Eu esculacho ele o tempo inteiro, mas no final das contas, ele é meu chapa, é meu marido. Realmente. Não sou tão romântica, eu sou escorpião. Mas realmente, eu infernizo o coitado e ele tá sempre do meu lado. Sempre, sempre, sempre. E a gente se conheceu numa época muito difícil, então... Sim. Não era nem pra estar junto. Sim. É aquelas coisas, tipo... Você só traz desgraça na minha vida. Chegou a avisar eles. É, avisei, tipo... Quer pular aí, então... Cacinha, cebolinha, tudo, tudo, tudo. Feijão. A gente joga uma frescurinha, assim. Vamos dar um saúde aqui? Vamos, vamos, vamos. Eles merecem. Nossa, o frango na chapa é incrível. E ele perfuma, né? Uhum. Ele é ame ou deixe, né? E ainda bem que eu amei. Sim. Mário, muito, muito obrigado por vir aqui chapar comigo. Obrigada a você pelo convite. Fora esse sabor maravilhoso, a recordação que eu quero ter também é tirar uma foto contigo. Com certeza. Bater uma chapa. Dudu, tu já sabe. Então é isso. Vamos dar um tchau pra esse pessoal, querido. Vamos dar um tchau pra esse pessoal. Com curtam. Compartilhe. Comentem. E cozinhe. Não morda o piqui. Beijo. Tchau.